Música 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 Se quiser cair na guarda, está de fogo Se quiser cair na guarda, está de fogo Música A CIDADE NO BRASIL 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 40 segundos, vamos embora bicho, 30 segundos, não dá, se mexe, vamos ver, dá tempo, dá tempo, Vem procurar, chame para fechar agora, chega para fechar agora… Vem procurar, nata com o rancho, llega para fechar agora! Ataca o Raquel! Pernal! A gente não se destone! Vamos ver! Não vá longe! Não vá longe! Não sabe se Deus tá sorrindo? Ele deu um barulho aqui! Segura! 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 Eee! Boa! Boa! Vamos! Não vá longe! Não vá longe! Boa! 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 Boa!